É comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Gente, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês falando aqui da foda, que nós estamos realmente fodando, tá? Esse café aqui é onde deu 110 sacos, né, bem? Isso. Por hectare, aquele café que a gente fez o vídeo. Todo xadrez. Que a gente ficou meio doidão, alegre, felizão, que é todo misturado, que eu falo xadrez, todos os clones juntos, menos o P1, o A1. Aqui não tem o A1 não, tá, gente? Aqui não tem o A1 porque aqui é um clone mais junto, chega mais junto, mas já acredite, quase todo macio, né? Aqui tem o 76, né, né? Aqui tem o A1, o P1, 76, o verdinho, o LB1. É. E a gente veio podar aqui hoje. Por incrível que pareça, vocês têm que ficar hoje para vocês verem esses vídeos, a gente vai podar alguns pés de café. Só que tem uma coisa que aconteceu aqui, a gente sempre vai trabalhar em um lugar diferente, aqui no laginho, depois também, ó, o alarme do carro, do rapaz que está podando para o outro pessoal, na outra fazendeira, ele disparou. Mas não vai dar problema no vídeo, não é? O alarme não vai dar problema, a gente tem que tomar cuidado com tudo hoje em dia que a gente imposta, porque dá direitos autorais. E uma coisa que deixou a gente triste pra caramba, a gente até, o gerente teve aqui de amanhecer também, a gente conversou com ele, falou, Luiz Carlos, pra nós a gente vai de fumi, né, bem? Mais chegada, a gente mais, né, parceiro. O apelido dele é fumi, o nome dele é Luiz Carlos. Ele falou, ó, cara, aqui tem um monte de gás quebrado. Ele falou, como branquear? Ele entrou no meio assim, coçou a cabeça. Ele falou, eu posso fazer um vídeo? Ele falou, pode, né, Leandro? Uhum. Ele falou, ó, vou fazer um vídeo, vou falar, vai pra você, cara. A gente vai fazer uns cálculos aí, aí a gente pôde aqui, mil pé, né? Uhum. A gente contou, não gravemos, né, porque não tem como contar carreira, por carreira gravar, ia gastar o quê? Igual eu gastei, meia hora. Já pensou um vídeo mostrando meia hora? Vocês vão ficar chato, né? Só mostrando uma coisa sem juntar tudo. Então a gente contou, tem 300 galhos, tá, gente? 300 galhos. Como assim quebrado? Assim, gente, ó. Mostra, Leandro, consegue pegar? Olha só. Ó, famoso pescoço de galinha quebrado, ó. Ó, quebrado. Isso aqui pra cortar fora. Ó, só pra vocês terem ideia, hein? O outro foi aqui. Você vê? Eu vou fazer só uma comparação pra vocês verem, ó. Olha pra vocês verem a situação que às vezes se encontram. Aí começou a branquear a puxar saco. Pode me chamar de puxar saco. Passa corradinho, ó. Quebrado o outro. Gente, não é puxar saco, é... Quebrado o outro, assustida, gente. Aqui é só, ó. Eu já senti uma ideia. Calma lá. Vou ver a gravidade das coisas. Aí, assim, é normal da gente achar. Sabe aqui, mil plantas, né, velho? Mil. Trezentos galhos. Vai pra ver? Ó, gente, ó. Vê só. Gosto de nele. Vai ver? É. Vocês vão dar um pouquinho. Vocês vão dar um pouquinho, né? Vamos. Depois nós vamos lá fora. Já fora. O pessoal vê como tá ficando. Gente, tá ficando bom isso aqui que a gente falou, ó. E o que que ocorre, gente? Nossa, Brasqueira, mas você falou lá nos Bios que arrancou demais. Sim. Lá nos Bios é a primeira colheita, gente. Olha só. Aqui é... Todo o café que tá assim, né, velho? É. Vareta, assim, você pode arrancar. Pode arrancar. Então, esse aqui, ele deu demais, vocês viu? É normal. Aí, ó. Nem o broto, tá vendo? Consegue mais não? Uhum. Tá passando o carro ali, mas... Não, tô filmando. Tá assim, velho. Ó, pra vocês terem ideia, nenhum broto é tirado tudo, excesso, limpa. Agora sim. Inclusive, ele falou pra gente que achou de acordo que nós vêm trabalhar aqui pra colocar broto, colocar broto no lugar certo. Quando chegar na época de desbrotar aqui, vai demorar ainda, tá? Acredite, vai demorar aqui, que irá pra setembro, outubro. É. A gente vai vim cá e vai fazer os vídeos mostrando pra vocês como é que coloca broto. Aqui, acredite, tá aberto, né, Leandro? Aham. Isso aqui tudo vai sair o ano que vem, em 2024. Vai. Então, no caso, essas copinhas aqui, não dá café, só um ano. Ela tem o quê? Quatro anos, né, Leandro? Quatro. Quatro colhetos ela deu, então vai sair mesmo. Mas, gente, é outra história, gente, que a gente vai estar mostrando pra vocês. Só o que eu tava falando. Pode pegar qualquer varinha aqui, ó. Ó, vou puxar essa, ó. Tá vendo? Tem que tirar, gente. Isso aqui tem que tirar. Ela já deu 70%. Então, você pega e tirar. Então, olha só. Demora pra caramba. Atrasa o serviço, né, Leandro? Pra nós, gente, que esvareta, atrasa. Mas é o certo, é fazer. Fica uma coisa... Nós temos orgulho, né, Leandro? Olhar e ver se tem lindo, gente, ó. Quer baixar um pouco assim, né, Leandro? Só que quando a gente chega, igual aqui, ó. Tivemos que cortar, ó. Dois galhos quebrados, ó. Mais um aqui. Mais um aqui. Ó, não se quebrar, só falha assim, gente, ó. Vou mostrar pra vocês, olha só. Onde é que o cara quer um gás desse, ó. Ó, tem mais, ó. Dizinho que fala. Então, não é pouca coisa. A gente tá falando aí, Moço e Poço. Se vai tá tudo assim, eu não sei. Leandro, mas aqui, ó. Vai de fora a fora. Olha um monte de gás seco no chão. Tudo quebrado. Se, por exemplo, esse ano deu 110 sacas, né, velho? Uhum. Ao ano que vem, provavelmente, essa quadra aqui vai quebrar. Vai. E muito. Porque praticamente ela era três galhos. Quase todos os pés, muitos pés, ficou com um, às vezes com dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Alguns tem quatro que colocaram ali, não sei qual foi o motivo, mas suportou, né, Leandro? Então, porque tem clone igual 76, gente, ó. Eu vou saber que 76 é esse. É 76 barra 9 ou 76 barra 6. Eu não sei qual clone que é a coisa dele, se é só o 76. Sei lá, ó. Atrasa. Porque vai diminuir a produção. Por quê? Em vez de ter três galhos, vamos supor que ser 300 galhos. Vamos supor que, ó. Nesse mil plantas. E ele me dá aí cinco litros por cada galho, são mil e quinhentos. Mil e quinhentos litros de café menos. Em mil plantas. Só pra vocês estarem nisso, eu tô fazendo um cálculo de cinco litros um galho pelo outro, tá, gente? Não é que ele vai dar, não. Não é, Leandro? É. Pode ser que dá dez litros, quinze litros, um litro. Não, a gente tá fazendo assim, só uma simulação. Uma simulação. É. Do prejuízo que tomou aqui, ó. A gente teve que cortar esses galhos quebrados aí. Fica igual pescoço de galhinho, é porque tem pessoas... Aqui também, né, só lembrando, aqui já foi o final, tá, gente? É. Também vou deixar bem claro, se aqui for o final da colheita, se o cara começou desde o início, ele já tá esbagaçado, cansado, né? Mas o sete café que é fácil trabalhar. Como eu mostrei no vídeo, dava pra rodar, mas tem pessoas que... Como é que fala, Leandro? Não roda. Puxa, tudo não roda só. Não roda e não tem aquela... Aquele jeito. Porque pra apanhar café tem que ter o jeito certinho de... Né, Leandro? De trazer o galho. Então o cara vê se tá aquele que arrastar tudo pra cá. Aí acontece quebrar. Aí a gente mostra as qualidades da lavoura carregada, né? Bonito. Dá like, dá um monte de visualização. Quando a gente vai mostrar uma lavoura dessa aqui, que a pessoa quebrou, não sei quem foi, não ganha nada pra isso, pra entregar, não tô durando ninguém. É só apenas um desabafo de um funcionário que não ganha nem pra desabafar. Né, Bênia? Nós não ganha pra isso. Nós ganha pra trabalhar, não é pra fazer isso. Isso aí deram o direito pra gente gravar. Mas a gente tem que mostrar, porque se eles quiserem, eles podem tomar providência nas próximas colhetas para que as pessoas que tomam conta dêem uma olhadinha mais na lavoura. Porque no caso, no final da história, todo grão, né, Leandro? Faz a diferença, tá? Cada centavinho não adianta que faz. É igual a gente não trabalha, né? Se você trabalhar 22 dias pro mês, é um tanto que você ganha. Se você trabalhar 20 dias só, não é menos? 18, 15, por aí vai, né? Então, mesma coisa. De tudo que você deixa de fazer, produzir, você tá levando pro juízo. Então, isso serve pra você, que tem uma lavoura que, no caso, a gente vai apanhar. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Tem muito apanhador bom, que às vezes deixa de vir apanhar café aqui, por falta de vaga. Assim, é verdade, né, Bênia? De pessoas que não apanham com cuidado. Nem só aqui, em vários lugares acontecem. Isso acontece em vários lugares. Só que muitas pessoas não tem como mostrar isso que está acontecendo. E a fazenda aqui tem. Tem um branqueário que trabalha, funcionário da fazenda, que pode gravar e mostrar, né? Uma coisa que eles não podem vir cá ver. Talvez eles virem no canal, acontece isso, a gente sabe. E agora a gente vai desvaretar, vou dar uns pés de café pro Cezinho. Vamos lá pra cima, vamos andar um pouquinho. Nós fomos muito felizes com essa porta aqui. Está cabalhosa um pouquinho, tá, gente? Tem que falar a verdade. E normal, olha pra tá cheio, bem, ó. Um de três galhos, ó. Não duem. Olha aqui, meu galho. Olha aqui, meu Deus. Tudo? Não duem. A pedrão galho, gente, é normal, né, Bênia? É normal. Normal, o pedrão galho é normal, Bênia. Você tem um esponhador de um pedrão galho, Bênia? Olha aqui, ó, estou bem pra cá, gente. Isso aqui, ó, desculpa, tá, ó, dois galhos. Olha quanto aqui. Não, é bem claro. Ixi, aí fica ruim. Fica ruim a gravação? Fica. Estou vendo, dá pra cá? Uhum. Mas vai, tá por lá, que eu vou pegar aqui pra cá, que eu não estou aqui pra mostrar. Entendeu? Tá bom. Mais? Não, tá bom, tá bom. Você consegue com mais aqui, vou mostrar. Uhum. Aí, gente. Aí, tem pessoas que devem pensar assim, não, deixa isso aí, deixar, deixa isso aí. Gente, não dá pra deixar isso aqui. Isso aí não dá nada? Isso aqui não dá. Aí, o que acontece, por causa da infelicidade da pessoa que quebrou a copa, ó, quer ver o tamanho da copa do seu aqui, ó. Tá aqui o gaia, ó. Eu desalentava aqui pra baixo, ficava um gaia pra cima. Agora, o que não vai acontecer? Ó. Cortar. Vamos supor que vai perder, vamos ver o ano que vem, né? Esse ano aqui deu mais de 10 litros, vamos supor. Vamos supor que isso aqui dá 5 litros o ano que vem. Perdeu 5 litros aí. Perdeu 5 litros. Quer dizer, vão perder, né, meu? Vamos deixar. Aí, só lembrar, tá, gente? Aqui, é dois anos pra colher café agora, tá? Né, velho? Dois anos. É dois anos, tá, gente? São dois anos sem colher café aí. E tem muitas pessoas que eu já vi, né, velho? Eu já vi o café. Vai perder o café aí, bota é pra quebrar mesmo, destrói tudo. Não! Né, não? Tem muito panhador bom, gente. Eu conheço tanto. Né, velho? Muito. Não vou citar nome, não, gente. A gente conhece tanto que põe um café. Você olha pra... Olha essa carreira de mim aqui, eu dei pra lá, ó. Não é sacanagem não, cara. Aqui, pô, eu dei pra lá, ó. Tudo 3 galhos ficou, né, velho? Tudo. Tudo 3, 4 galhos. É raro ter um gás quebrado nessa carreira aqui, ó. Sério, gente. É raro. Essa mesma mulher que quiser jogar o celular aqui, ó. Isso aí gravando aqui a porta, vocês vão ver. Olha que coisa mais linda que tá o café. O cara, ele se preocupou. Ele rodou o pé de café, né, velho? Rodou, põe certinho. Agora, daqui pra cá, porque assim funciona, velho. O peiteiro, ele pega e divide a turma, ó. Pega e dê pra lá um tanto. Pra cá outro. É. Vai até no setor. Uhum. Aí, provavelmente, aqui foi outro. Aí, quando chegou aqui, o cara foi pra lá, tá vendo? E o outro veio pra cá. O que veio pra cá, quebrou. Essa carreira veio pra lá, o cara não quebrou. Só lembrando pra vocês, gente. É. Eu não posso falar ainda o nome do produto, mas esse é o rapaz aí da... São Ricardo. Um nome. É. Eu vou tá falando o nome dele certinho, o nome do telefone dele. Ele cedeu o produto pra gente fazer um teste numa lavoura. Três lavouras. Então, a gente vai dividir o produto pra vinho pra broca de rama. Broca de arte. Como as pessoas querem falar. Então, ele vai... Tá chegando, já tá na estrada, já tá viajando. Quando chegar no Correio de Marilândia, eles vão me avisar, vou parar o trabalho aqui, né? A gente vai lá, vai buscar. Eu vou chamar alguém, né? Mais experiente do que a gente. Né? Pra ler pra gente. Que a gente, tanto eu, tanto minha esposa, a gente não tem estudo suficiente. Pra ler como usar, como fazer, né? A gente sabe que é 15 gramas, né? Que ele falou. 15 gramas por cada 20 litros de água colocado. Mas a gente vai surtear três pessoas do Google Atisap, que vão deixar a gente fazer esse... Passar na lavoura dele pra fazer um teste, o trem é bom mesmo. Mas a gente já vai no início, já vai fazer o vídeo, né, bem? Surteando, mostrando o produto que é. E vão fazer esses vídeos em três pessoas. A gente quer três lavouras diferentes. Não importa se é lá embaixo São Francisco. Eu sei que tem gente que fica fora que quer, né? Tem gente em Aguadoras do Norte que quer. Eu vou citar o nome até porque eu esqueci também. É um menino aqui de... Bananalzinho, né? Uhum. Acho que é. É um bananalzinho também, um menino também que quer. Até o Zé Rabelo quer. Fazer o teste lá. Então a gente vai fazer esse produto pra vocês com a broca de rama. Mas é que negócio, a gente vai fazer um teste, o trem é bom, né, bem? É, gente. O que acontece aqui? Olha só a situação. Brotei, né? Ó. Tem que tirar, não adianta. Aí eu te pergunto a vocês. Isso aqui vai dar dois litros de café, vamos supor. Dois litros. Esses aqui provavelmente eram os gaios. Acredite, tem isso, né, amor? Esses gaios aqui provavelmente pra olhar a estrutura do gaios de café. Esse aqui é o broca. Esse aqui é a manha. Tá aqui embaixo, quer ver? Ó. Aqui é a manha, tá vendo? Então esses aqui estavam melhores do que aquele lá. 100% forte, garantir pra vocês. Agora o branqueado vai ter que cortar isso aqui. Isso é coisa. Se a gente põe a gente comprar canal de café, eu sei que tem umas pessoas que vão estar até sentindo. Fica não, Fih. Fica não. É porque eu não tô falando o nome de ninguém, né, bem? Nem de apanhador nenhum. Não. Não tô generando ninguém. Tem apanhador bom, tem apanhador ruim, tem apanhador que vem pra apanhar só pra falar que é apanhador. Tem outros que querem morar até aqui. A vida é assim, cara. Né, Leandro? Ninguém nasce sabendo, tá? Ninguém. Então o que a gente tá mostrando... É a realidade, gente. É pra ajudar. De certa parte, eu quero ajudar. Ajudar, como é que fala? O tomador de conta, né, bem? Ajudar o próximo apanhador, pra que ele vem todo ano. Ajudar o dono da lavoura. Ajudar você que tem um pedaço de café. Abrir os seus olhos. É só isso. Não é tensão. Nossa, mas falou mal de mim lá. Não, pelo amor de Deus. Eu até pago o litro, eu preciso. Ó, gente, aqui, isso aqui, ó. O certo é de motocicleta. Então a gente vê que foi assim, que a gente tem medo de se cortar. Ó, a gente tem que fazer assim, ó. O certo é aqui, ó. Tchau. O certo é preparar mais ainda. Só que a gente não tá preparado pra isso, você vê. Se aqui é de motocicleta, a gente tá fazendo logo. A gente tá desvalentando e podando de uma vez. Aqui, a gente tentou, só pra você ver, ó. Vê, né? Uhum. Ó, eu vou deixar aqui, depois de deixar gravar, tem que ir lá no chão. Pode se deixar um galho no chãozinho, cortar. Olha essa carreira aqui, luxo que ficou, né? Ficou. Que luxo, gente. Tem carreira de café aqui? Ó, isso aqui você tem que tirar. Se você não tirar, amigo. Tô conseguindo subir não, meu bem? Não. Gente, choveu pra caramba aqui no laginho. Esse trem aqui, gente, ó. Secava com a mão, né, velho? Uhum. E aquele foi bem preparado a terra, né? Aqui foi... Sei lá. Aqui foi feito todo o tratamento que você tem que ser feito. Então, isso aqui tá um pão. E tanto falaram, nós viemos subir até hoje pra trabalhar. Tanta lama que tinha. Tão ciso com o olho agora. O certo é fazer isso aí. Você não deve lascar o gai, não. Olha aí pra fora, você olha assim, né? Então, a gente estava falando aqui, olhando assim pra lá assim, bem, ó. Ficou linda, né, meu? Nossa, você consegue pegar aqui pra cima aqui pra ver, ó. Tá boa, tá? Gente, ó, a gente tem o prazer de ver um monte de gai desse limpo, ó. E acredite, quando nós for desbrotar isso aqui, isso vai dar bom. A alma da gente aqui vai chorar. Não é sacanagem, não. Vai mesmo. Vai dar bruto, vai dar bruto. Mas aí, gente, vai sendo essa nós duas, tem fé em Deus que a gente vai ter o privilégio, o prazer, né, meu? De mostrar pra vocês. E vocês aí que estão precisando de muda, igual muita gente, só branquear, eu não tô conseguindo muda. O Renan, acho que até pro ano que vem tá cheio de muda. Ó, gente, eu tenho um... Se vocês quiserem pra março também. Março em diante, ele falou, né? É, não. De dezembro pra março. Agora já tá completo também. É. Se vocês quiserem pra março do ano que vem, até março, de dezembro desse ano, até março do ano que vem, pra março do ano que vem, faz mudas, vocês podem ir lá que eu passo o número do rapaz pra vocês, tá? O Fabinho lá de Marilândia ali. Até a gente vai tirar muda pra ele. Tira bruto. Vou tirar bruto pra ele. A gente vai fazer o vídeo pra vocês. Vamos pegar pra lá, Bé? Vamos. A gente vai tirar bruto pra ele. Pra ele fazer muda. E a gente vai não só tirar, vocês vão ver o vídeo, mas a gente vai estar fazendo as estaquinhas pra vocês irem. E aí quem vai picotar não vai ser não, tá gente? Vai ser a dona Marinha aí. E assim mesmo, gente. Isso aqui é o verdinho. Pensa no café bom pra trabalhar, gente. A raminha dele é bem macia. Macia. Aí tem pessoas que embaraçam, ó. Aí você tem que fazer isso aqui, gente, ó. Tentar trazer, apesar que ele volta sozinho, né, Bé? A pessoa vergonha, tudo abaixo, né? Aqui, gente, tem que tirar, ó. Não adianta, ó. Pode jogar no chão. É, gente. Tem gente que não gosta que tira, mas aí o apanhador não apanha. Não vai apanhar. Não, aí tá comendo. Vai chupar tudo. Não, além de chupar o adubo todo, o apanhador não apanha. Não adianta. Então tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito. Aqui tem. Isso aqui, isso aqui, mostra aqui pra ver, né? Isso aqui é tudo lenha que deu café, gente, ó. Isso aqui não tem conversa. Não adianta ficar com fescurinha, ó. Isso aqui você vai levar a foicinha aqui, ó. Não é assim. Ah, tem gente que fala assim, ah, mas você estira muito. Não, gente. Olha lá no chão, tá vendo? Aí você junta um monte de foinha dessa, no chão tá verde, pensa que tá muito, mas não é o tamanho. Hum, infelizmente não é. Isso aqui foi levado pra lá, gente, ó. Tá vendo? Viu o cara gosta? O cara molou pra lá. O branqueado foi do chão pra cá. É assim que funciona. Tem que trazer de volta o galho pra gente. Tem muita pessoa que embola o galho meu, né, amor? É, a maioria. A maioria dos apanhadores hoje em dia, embola os galhos todinho, né? Você vai podar. Porque, gente, apanhador pro saco é uma coisa, dono é outra. É uma correria. Então, apanhador, quanto mais ele apanhar, mais pra ele melhor, né? Tem apanhador, né, né, igual eu vi, eu passei onde o Arilson passou apanhando. Sério, o Zé Neto, o Lucas, o Matheus. Eu não vi confusão. Aqui, olha só. Olha aqui, gente, ó. Ó, isso aqui já era. Olha que galho bonito, gente. Olha que copo mais lindo do mundo. Isso aí dói, garoto. Ó, Jesus. Gente, olhando é fácil, tá? Mas vem trabalhar. Ó, isso aqui já era, ó. E pode falar, né? Não tem esse patrão que vem um gaiquebrado que fica aqui, gente. Não. Não tem esse. O meieiro, gente, quer ver mais bravo, fica o meieiro. O patrão até faz engosto. Fala um pouquinho, sai de perto. Agora, o tal do meieiro, quando você quebra um gaiquebrado que tá a fé dele, a Simarilândia, eu não vou citar nome não, tá, gente? Mas algumas pessoas que conhecem a Simarilândia vai entender. Tinha um sobrenome, tem um sobrenome aqui, Marilândia, que antigamente, se você quebrasse um gai de café dele, acredite, se era mandado embora na hora e costumava levar a sua renda. Que sacanagem. Era mesmo. Hoje em dia ninguém, né, né? Não. Só a gente vai ver, agora a gente mostra, porque é o trabalho da gente. É o nosso trabalho. E a gente tem que mostrar, a gente vai mostrar do bando, vai mostrar, né? Sempre, a gente vai estar fazendo vídeo pra vocês, vocês vão ver no vídeo de amanhã, se Deus quiser. Agora não sei, só pode o LB1, só pode o P1, né? P1, LB1, 143 e o verdinho. Na verdade, a segunda colheita. Aí, gente, aí é muito importante vocês... Agora a gente vai fazer uma propaganda, tá, gente? É importante vocês verem o vídeo de amanhã. Vai ter vários vídeos a partir de amanhã que a gente vai mostrar a primeira... Primeira poda. Desarretamento do café, de um adensamento. Ainda não sei quanta saca deu, né, Bê? Não. Por hectare ali, ainda não sei ainda, tá, gente? Mas onde tinha café, com força. Zé Neto veio cá, mas os meninos veio cá, ficaram apaixonados. Tanto café que tinha. Ali, sim, ali a gente vai ter que mostrar com cuidado, Bê? Como é que desvareta, porque ali nem tudo se tira, tá, gente? Nem tudo. Somente as varetas que já eram. Aqui tem 50%, 60%, não tira, não. Não tira, não. Não tira, porque não dá. Aqui, ó. Olha a situação aqui, quer ver? Olha, olha aí, gente. Vê se tem condição. Olha aí. Pescoço de galinha quebrada, a gente fala, ó. Ó, ó. Isso aqui é famoso pescoço de galinha quebrada. E aí é jogado fora. Aí é muito difícil perguntar também. Quantos pás de vareta eu tenho que largar? Gente, não, não. Isso aí é o pé de café que te fala. Não é nóis, não. Pé de café que me lembra. Agora aí vai tirar, isso aqui tira, essas mortas aqui saem. Aqueles lá não saem. Isso aqui, se aqui tivesse tudo igual aquele lá, você não tira nenhuma. Não. Se tiver, é, se tiver daqui pra lá, ó, tudo daquele jeito, você não tira nenhuma. Nenhuma. Isso só desbrota e vai embora. Porque não se joga dinheiro fora. Mas como? Já deu. Ó, pra gente ver. Mas não pode largar isso aqui, né, Bên? Não. Ó, porque eu vou mostrar pra vocês. Você quer ver? Pô, se for que eu tiro só essa vinda. Só que você morreu, ó. Deixa eu ver devagarzinho, tem que aplicar o pé de café. Aí, ó. Essa aqui tá morta, né, Bên? É. Deixa eu ver. Aí, ó. Aí, daí pra baixo, não. E se eu põe café aqui? Não. Não põe? Não põe ninguém, põe. É ilusão isso aí. Você tem que vir aqui, gente. É sério. Igual, talvez o patrão pode chegar aqui e não sabe. Nossa, quanto, né, verde no chão. Mas aqui tava morto. Aqui tá verde. Né? Aqui dá café, realmente. Mas ninguém faz isso aqui, ó. Não existe isso. A planta é maltratada. A planta tem que ser cuidada. Então, você tem que fazer o quê? Vem cá e, ó, tirar. E nós vamos já, já fazer vídeo lá na lavoura do Elias pra vocês verem, gente. É. A tal pode é programada. E ele fala a verdade, Beto. Quanto mais tira rama, mais café. Ó, ele. Vamos ter vídeo aí com força agora de café novo, né, gente? Por quê? De café novo aí. Do Wanda também a gente vai lá, né, gente? É. Tem gente que não gosta que tira de jeito nenhum. Ô, Wanda. Ô, Wanda, um abraço pra você, Wanda. Um abraço. Eu tenho que ir lá, cara. Ele mandou um vídeo pra mim, o Wanda. Ô, Beto. Você sumiu daqui? Como é que o café tá mostrando o café dele em Rondônia? Tá lindo, gente? Não passou inchada ainda, tá? Tá desse tamanho, né, velho? Uhum. Coisa mais linda do mundo. Eu tô aguentando a mão pra mostrar pra vocês. Só passando, uau. Só uau passando. O café tá filé mesmo. Já, já, vocês vão ver a lavourinha dele. E o esquema lá que ele fez pra moéar é o tal da bomba-caneta lá que eu falei pra vocês. Gente, vocês que querem mexer com... Fazer poço, faz o que ele fez lá, gente. Vocês vão economizar dinheiro. Igual o meu amigo lá, o Zé Neto. Eu já falei pra ele. Eu vou economizar dinheiro. Tá, gente. Hoje é o vídeo de hoje que a gente fez pra vocês. Mostramos os defeitos ali. Mostramos um pouquinho como é que desbarra. Alguns vai quebrado. E a minha mulher já mandou sinal pra mim que já tá bom. Porque essa carreira aqui é minha. A dela é de cima. Então já deu uma elza nela. Seis, dois, oito pés de café. Nove pés de café na frente dela. Não pode fazer isso. As damas sempre tem... Como é que fala? São privilegiadas. A gente tem que favorecer as... Onde tá o cavaleirismo, né, então, amor? Depois você vai aqui e eu pego lá atrás. Mentirinha. Brincadeira, gente. Muito obrigado a cada um de vocês. Lembrando que amanhã vocês não perdem o vídeo às 17 horas. Então, amanhã é domingo. Amanhã vai sair quatro horas da tarde o vídeo pra vocês. Não percam o vídeo que a gente vai tá fazendo. Eu não sei se vai ser o 143, se é o LB1, se é o Verdim ou se é o P1, tá? A fazer um caso do outro. A segunda colheita, o tanto de vareta que tem que tirar certinho pra vocês entenderem. Vai ter esses quatro vídeos por sequência. Sequência. Muito obrigado. Com as graças de Deus, nosso amado Interno Pai nos permitiu fazer esse vídeo. Obrigado a você que perdeu o seu tempo. Bernardo! Um beijão do branqueário pra você lá da Vila Palmar. Eu tenho que falar sempre o nome dele que eu tô doidinho pra conhecer ele. Ficam todos com Deus, com a graça do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Pouco com Deus é muito. E muito sem Deus é nada.